A mesa foi premiada na categoria Móveis para Cozinha, Área de Serviço e Banheiro. O projeto foi apresentado durante a Feira Móvel Sul, na cidade de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Esse ano eu participei com quatro projetos, na primeira fase. Passei com os quatro e fui contemplado com um. A mesa Panapaná foi vencedora do concurso na modalidade estudante. Danilo é aluno do curso de design da Universidade Federal de Uberlândia e está no último ano da graduação. Além da mesa que recebeu o nome de Panapaná, ele participou com outros três projetos. Entre os participantes da mesma categoria, só haviam mais dois brasileiros. Panapaná é um nome em tupi, que significa borboletas. Essa mesa tem uma mesa dobrável, para cozinha principalmente. É uma mesa que coloca na parede e ele tem um sistema que você puxa uma alça e ela dobra para economizar espaço e dobra na parede. É um sistema que já existe, mas o projeto que eu fiz foi inovador, foi um projeto diferenciado. A mesa Panapaná, premiada no concurso no sul do país, fez tanto sucesso que foi direto para São Paulo, para uma exposição. A High Design Expo, que vai acontecer em agosto. É uma feira, na verdade, bem grande da área de design, é uma feira nova. Se não me engano, acho que esse ano foi a primeira, mas está sendo bem legal, porque tem muita gente boa da área de design. O designer relembra o momento em que ficou sabendo que havia conquistado o prêmio. Além do prestígio no setor, ele levou para casa a quantia de 5 mil reais. Grandes nomes do design brasileiro, estavam lá, os melhores, pessoal que eu sempre admirei, que eu sempre estudei na faculdade, inclusive. Estavam lá junto comigo, foram vencedores, quase todo ano eles são. Então foi bem legal eu estar com eles, foi bacana, foi emocionante. E para o estudante, este é apenas mais um passo em um percurso que está apenas começando. Já estou desenvolvendo alguns projetos, agora com parcerias, com indústrias, com modalidade indústria e profissional. Vou participar este ano e todos os meus produtos também estão à venda. Eu tenho uma oficina onde eu mesmo faço tudo, trabalho bem manual, artesanal. E estão à venda tudo aqui também, na cidade. Com o nome que representa as borboletas, a mesa ganhadora deu asas para a carreira do estudante. A borboleta te deu sorte nesse voo aí? Ah, com certeza. Obrigado, Deus.